Estavam todas as oferendas ali endarreadas e eu estava retirando as oferendas quando de repente eu escutei Dona Maria Mulambo dizendo pra mim o seguinte Vai ao médico Eu falei, quem tá falando? Ela falou, sou eu, sou Mulambo, né? E eu quero que você vá no médico do útero Primeira coisa que eu pensei Ah, besteira, eu não sinto nada Tenho nada, 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 nada Ele não dá pistas Quando ele chega a dar pistas é porque realmente ele já tá muito agressivo Eu não sei como eu estaria hoje Eu sou eternamente grata por ela ter ficado realmente ali comigo todo santo minuto daquele dia falando pra eu fazer esse exame De que por que eu consigo ajudar outras pessoas e eu não consigo me ajudar Indo para o pré-câncer e ele me curou, sabe gente? Bom gente, esse vídeo é um vídeo que eu vou fazer sem script É um vídeo de coração pra coração, é um vídeo de mulher pra mulher E eu quero relatar pra vocês como que foi pra mim descobrir uma lesão pré-cancerígena no colo Do, ainda esse ano de 2022 Então, se você é mulher, se você é filho, se você é marido, se você é namorado Também tá chegando aqui no nosso vídeo Acompanhe até o final porque, além de tudo É um carinho que você tem com a sua parceira, com a sua mãe, com a sua filha, com as mulheres que estão à sua volta E eu vou contar pra vocês, como eu falei, totalmente sem script Eu vou fazer esse vídeo como se eu estivesse realmente conversando com vocês E eu quero contar a minha história, como que foi descobrir uma lesão pré-cancerígena no colo do útero E como que foi percorrer esses oito meses até chegar a esse momento Hoje eu tô com três dias que eu fiz a cirurgia Que é uma cirurgia de colonização É a retirada de uma parte do colo do útero E se você me acompanha no Instagram, você não está acompanhando isso de perto Eu tô colocando alguma coisa nos stories Então, nos últimos dois dias eu tenho me recuperado Tô afastada das minhas atividades Não sei que dia que você tá assistindo esse vídeo Mas eu operei no dia 2 de dezembro, à noite No Hospital Maternidade Santa Joana, com o Dr. Fábio Um médico maravilhoso Mas eu quero te contar a minha experiência Como a espiritualidade foi tão bela comigo Como que a medicina foi tão maravilhosa E como que toda essa energia trabalhando juntas A energia da medicina, a energia da espiritualidade Pode ajudar você Então, pra você que me acompanha Você já sabe que eu não sou aquela pessoa completamente cega Você tem que fazer isso, isso e isso Não, eu sou uma pessoa muito flexível E principalmente por vir da área da ciência Sou formada em psicologia, na verdade eu não sou psicóloga Sou formada em psicologia com especialização em psicanálise Além de todo o trabalho espiritual que eu faço Mas hoje, eu não tô aqui como uma dirigente espiritual Eu não tô aqui como uma sacerdote Eu não estou aqui como uma yalorixá Não tô aqui como uma mágoa Não tô aqui, enfim Como uma mulher que dirige um templo espírita Eu tô aqui apenas como mulher mesmo E eu quero contar toda essa minha experiência pra vocês Do quanto que é doloroso Do quanto é confuso Do quanto é angustiante Do quanto é triste Do quanto é desafiador Você receber um diagnóstico sem esperar Eu quero dizer pra vocês como que tudo aconteceu Como que as coisas se deram Como que eu descobri O que me levou a fazer esse exame E pra quem me acompanha Pra quem me conhece já há um tempo sabe Eu já contei um pouquinho, um pedacinho dessa história Mas eu ainda não tinha chegado a falar abertamente Porque as coisas ainda não estavam concluídas Eu queria esperar as coisas ficarem concluídas Até mesmo pra eu chegar com esse meu relato Com esse meu depoimento pra vocês E falando de coração, né Em setembro de 2021 Finalzinho de setembro de 2021 Perdi meu pai Pra mim foi a maior perda da minha vida Então assim, tô um pouquinho emotiva sim Porque como eu acabei de fazer uma cirurgia Estou emotiva e ficarei emotiva Então acostume-se porque eu vou ficar emotiva Então assim, gente O que que aconteceu comigo, né Eu sempre cuidando muito de outras pessoas Cuidando demais de outras pessoas Olhando muito pro meu tempo Olhando muito pras pessoas que eu cuidava Pras pessoas que estavam em trabalho na casa Enfim, né Sempre olhando para os outros E nunca olhando pra mim Nós fizemos uma homenagem à Dona Maria Mulambo E a gente fez essa homenagem Eu trabalhei com ela Isso foi em março, né Desse ano Em março desse ano E um dia eu estava arrumando Eu tava ali, né Desfazendo todas as oferendas que a gente tinha colocado Ali no terreiro, né Estavam todas as oferendas ali ainda riadas E eu tava retirando as oferendas Quando de repente eu escutei Dona Maria Mulambo dizendo pra mim o seguinte Vai ao médico E eu parei e falei Coisa da minha cabeça, né Trabalho que segue E de repente eu continuei Ouvindo novamente Vai no médico do útero E eu falei Ah, coisa da minha cabeça Eu continuei trabalhando E eu confesso pra vocês Que isso ficou muito tempo Vai no médico do útero Vai no médico do útero E eu falei Gente Eu falei Quem tá falando? Ela falou Sou eu Sou Mulambo, né E eu quero que você vá no médico do útero Primeira coisa Que eu pensei Ah, besteira Eu não sinto nada Tenho nada Nada, 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 nada E eu falei Que era uma besteira Que eu não ia Porque eu não sentia nada Porque, né Eu falei Ah, tem sinal nenhum Não tem sinal nenhum Não sei o que Então é Eu vou Eu vou Mas depois eu vou Só que acontece, gente Durante todo o dia Pra quem conhece Pra quem sabe um pouco Como é a energia da Maria Mulambo Ela é o seguinte Ela é uma entidade Que fala uma vez Duas no máximo Ela não é uma entidade Que fica falando Uma coisa O tempo todo Ela é direta E você É Aceita e acredita Se você quiser Né Então Ela é mais ou menos assim E eu Achei estranho Porque Ela ficou o dia todo Ali perto de mim Ela saia Depois ela voltava E falava a mesma coisa E eu assim Totalmente desencanada Eu falei Tá bom Vou marcar o médico Vou no médico Tudo, né E marquei o exame Eu ainda lembro Que eu marquei Pra depois do dia 6 De abril Ainda tava mais pra frente Um pouquinho Mas marquei Ela tinha pedido Pra eu marcar E eu marquei Marquei o meu exame Tudo E E aí Fui Fui no médico Fiz todos os exames Fiz mamografia Fiz Ultrassom uterina Colhi o Papa Nicolau Fiz exame de sangue Fiz tudo E até então Estava tudo bem Quando foi No finalzinho De abril Chegou o exame Do Papa Nicolau E aí A lesão Se eu conseguir Colocar os exames Aqui, gente Eu coloco Pra vocês verem O diagnóstico Tá E aí Deu Veio no Papa Nicolau Que eu estava Com uma lesão De alto grau No colo Do útero A lesão De alto grau No colo Do útero Ela é causada Pelo vírus HPV E o vírus HPV Ele é transmitido De várias formas Não apenas Através Da relação sexual Ele é transmitido No banheiro Ele é transmitido Em algum lugar Que você sentou Mal higienizado Enfim Ele é transmitido De várias formas Então Na verdade A gente nunca sabe Como que nós Pegamos Esse vírus Vou falar assim Como que nós Adquirimos E como que nós Fomos contaminadas E contaminados Porque o homem Também Tem esse vírus HPV No corpo Só que não tão prejudicial Quanto as mulheres E Só pra vocês terem Uma ideia Gente O vírus HPV Eu fiz Eu estudei muito Durante esses oito meses E o vírus HPV Ele é responsável Pelo diagnóstico Do colo Do câncer Do útero Do câncer Do colo De útero E mais de 500 mil Mulheres No mundo Por ano Então Veja bem São 500 mil Mulheres Diagnosticadas Com câncer De colo De útero Por causa do HPV Por que que eu falo Isso pra vocês Porque ele é Um vírus Ele é Uma doença Silenciosa Ele não dá Pistas Quando ele chega A dar pistas É porque realmente Ele já está Muito agressivo Muito agressivo E infelizmente Pode até Não dar tempo De você começar Um tratamento Então Mais de 500 mil Mulheres No mundo Recebem o diagnóstico De câncer De colo De útero Por ano Por causa Do vírus Do HPV E também Por não fazer O exame Preventivo Anualmente Pelo menos Uma vez No ano Gente É primordial Assim Eu faço Um apelo Pra você Mulher Pra você Mãe Irmã Filho Marido Namorado Enfim Se você conhece Uma mulher Que não faz Esse exame Por favor Faça Hoje nós temos Tanto Os órgãos Públicos Que fazem Esse exame Quanto também Eu não sei Aí na sua cidade Mas aqui nós temos Doutor Consulta Que tem exames Muito baratos Em conta E é um ótimo Laboratório também Eu já fiz exame Lá E eu sei Que são bons E é um valor Muito baixinho Então não deixe de fazer Procure Faça Faça hoje Marca o seu exame Faça o seu exame Porque isso é muito importante Então gente Foi No finalzinho de abril Eu descobri Que eu tava com a Com a lesão De alto grau O meu NIC Que chama Que é Que chama Lesão intraepitelial O NIC Meu NIC Tava no nível 3 Tava realmente Depois do nível 3 A gente já Começa ali Indo para um Precâncer E isso me deixou Desmotivada Eu vou ser Bem sincera Assim com você Dona Maria Mulango Me avisou Se não fosse por ela Gente Eu honestamente Eu não sei Como eu estaria hoje Eu Eu Sou eternamente Grata Por ela ter Ficado Realmente ali Comigo Todo santo Minuto Daquele dia Falando pra eu Fazer esse exame Porque eles não tinham ido Eu tava vivendo Uma fase ali Muito Ainda de muito luto Ainda fazendo as coisas Que eu tava fazendo Cuidando de outras pessoas Enfim Eu não tava prestando Atenção em mim Mas também porque Eu não tava sentindo nada Então eu sou Eternamente grata A ela Por ela ter Trabalhado comigo No final de semana E ter percebido Que algo não tava bem Que uma parte De mim ali Não estava Saudável Eu sou muito grata A ela E eu sei Que poucas pessoas Vão ter esse contato Tão direto Assim Com uma Espiritualidade Que vai chegar Pra você E vai falar Você precisa ir ao médico Né E então Começou Todos os exames E eu tinha Muitos compromissos Tá gente E o médico Desde então Foi muito Categórico Ele disse o seguinte Pra mim Você vai ter que operar Não vai ter jeito Você vai ter que retirar Pelo menos De dois centímetros Três centímetros Do colo Do seu útero E aquilo Pra mim Assim Mulher Quarenta e um anos Né Quando fala isso A gente toca Lá no fundo Assim Da alma Né E aí vem aquela Série de perguntas Do porquê Do porquê Que eu tô passando Por isso Do porquê isso Porque logo agora Né Enfim E eu tinha Muitas coisas Pra fazer Confesso pra vocês Que mais uma vez Eu me deixei Em segundo lugar Até mesmo Pra cuidar De outras pessoas Né E aí eu tinha Iniciação das sacerdotisas Da ordem de Maria Padilha Eu tinha Os clientes Da nossa casa Que não podia ficar Sem ser assistidos Por mim Eu tinha Um tempo Pra cuidar Eu tinha Uma série De coisas Pra fazer E no meio De tudo isso Eu falei Bom Eu tenho um tempo Então o que eu vou fazer Eu vou esperar Um pouquinho Enquanto isso Eu vou fazendo Os bendimentos Vou fazendo As cirurgias espirituais Vou fazendo Aqui a minha mesa De cura Vou fazendo As minhas coisas Tudo E quando eu terminar Esses compromissos Que eu tenho Aí eu agenda A cirurgia Faço ali A cirurgia Tudo e já fico Tranquila Mas ainda Eu tava Com um sentimento Assim De que Por que Que eu consigo Ajudar outras pessoas E eu não consigo Me ajudar Então isso Gente É muito pertinente Dentro de nós Que trabalhamos Com a espiritualidade É aquela história Eu vejo Muitas pessoas Que quando passam Por uma situação Dessa Não contam pra vocês Não contam pra vocês Por que Que algumas pessoas Fiam falar assim Ah tá vendo Porque a espiritualidade E a espiritualidade É aquilo Nós somos humanos Nós somos humanos Né E então Eu no meio De toda aquela correria E assim gente Vou ser bem sincera Com você Eu já Eu já conheci Pessoas assim Que Estavam passando Por processos De câncer Mesmo Agressivíssimos Assim No corpo Que eram sacerdotes Espirituais Tudo E não falava Eu só fui descobrir Que a pessoa Estava passando Por um processo De câncer Depois que a pessoa Faleceu Porque a pessoa Não queria falar Que tinha doença Até mesmo Pra que as pessoas Não tivessem Um pré-julgamento Sobre a espiritualidade Eu não sou desse jeito Por quê? Porque Eu quero que vocês Entendam Que nós Somos seres humanos Você é um ser humano Eu sou Uma pessoa Que apesar De tudo isso Eu também sou humana Sou mãe Sou esposa Sou filha E tudo isso É importante Ser dito Então pois bem Eu fiz ali A iniciação Da ordem De Maria Padilha E depois que eu fiz A iniciação Da ordem De Maria Padilha Me veio uma coisa Assim na cabeça Você não vai operar E aí eu disse Por que que isso Tá na minha cabeça Você não vai operar Tudo E eu falei Tá Mas eu vou fazer exame Eu vou repetir Esse exame E aí gente Eu repeti o exame Repeti o exame Eu fiz a coposcopia Com biópsia A segunda Em quatro meses Fiz outra coposcopia Com biópsia E a lesão Tinha desaparecido A lesão Tinha desaparecido Tinha sumido E eu mostrei O exame Pro médico E ele falou Olha Às vezes Ela pode regredir Eu já vi A lesão Evoluir Mas regredir nunca Aí eu fui Busquei a opinião De uma segunda médica E assim gente Confesso pra vocês Que a região Essa área de atuação Da ginecologia Da obstetrícia Precisa ter Mais carinho Não tô falando De todo mundo Tá gente Muito pelo contrário O doutor Fábio É uma pessoa maravilhosa Mas não foi Não aconteceu O doutor Fábio Tudo É Eu passei Com uma médica Que eu mostrei O exame Pra ela Eu falei Olha Eu tenho Esses dois exames Esse aqui Deu Uma lesão Intraepitelial Né Uma lesão De alto grau Três E esse aqui Não deu nada Significa que eu tô curada Ela olhou pra mim E falou assim Pra que que você Vai fazer esse outro exame Pra colocar minhoca Na cabeça Então Às vezes A área Da saúde feminina Por mais que seja Mulher Por mais que seja Homem Às vezes tem Algumas pessoas Que são Muito 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 Profissionais E tem outras pessoas Que parecem que tratam Você como se você Fosse somente Mais um número Né E Nessa hora Eu me senti totalmente Assim Como ela fala Eu tenho direito De fazer quantos exames Eu quiser fazer Né Por que? Porque eu tava com dois exames Diferentes Então eu conversei Com o doutor Fábio O doutor Fábio sempre Falou pra mim Olha Eu aconselho Sempre a gente Se respaldar Pelo pior resultado Eu falei Tá Veio as férias Eu fui pra Goiás Tudo Tive Né Vou colocar aqui Fui contaminada Tudo E esperei o vírus Sair do meu corpo Me reabilitei Fiz tudo certinho E falei Tá Vou fazer outro exame Fiz outro exame Fiz outra coposcopia Com biópsia Gente Terceiro exame De coposcopia Com biópsia E é um dos piores exames Que existem Porque aquela pinçazinha Ela retira várias partes Do colo do útero Né E aí eu fiz outra coposcopia Que é um exame ginecológico Com biópsia Tudo E aí vai dois dias de repouso E aquela coisa toda Fiz o terceiro exame Não tinha lesão Só que o que aconteceu Junto com esse exame Eu tinha feito um Papa Nicolau Meu Papa Nicolau Confirmou a lesão E a biópsia Né A coposcopia com biópsia Disse que não tinha nada Então o Papa Nicolau Estava dando um resultado E o A coposcopia com biópsia Estava dando outro resultado Então a gente tinha Pelo menos aí Três resultados Falando Ó Você não tem nada E dois resultados Falando que você tem alguma coisa E aí eu falei Não é possível isso Não é possível isso E aí eu cheguei no Dr. Fábio A gente conversou Ele falou Vamos pedir um outro exame completo Eu falei vamos A gente foi pedir um outro exame completo Ele pediu outro Papa Nicolau Outra coposcopia com biópsia E aí eu fui fazer gente Fui fazer E por incrível que pareça No dia que eu fui fazer o exame Uns dias antes que eu fui fazer o exame Eu cheguei pro seu sete Seu sete da lira E falei Seu sete Se eu me curar Eu vou te dar uma lira de presente Eu vou fazer uma lira pro senhor De um metro e meio Por um de largura Né E Se o senhor me ajudar Se o senhor me curar Eu vou te dar essa lira de presente No dia da sua homenagem Eu vou te dar essa lira de presente E aí tá Passou Eu fui fazer o exame Eu vou falar um pouco pra você Gente Eu fiz a promessa Pro seu sete Por fazer o exame Cabeça baixinha Assim né Totalmente Tá E fiz o exame Fiz o Papa Nicolau Fiz a coposcopia com biópsia E aí o resultado saiu em três dias Quando eu peguei o resultado Do Papa Nicolau Tava lá escrito Negativo para a lesão intrepiterial Vou colocar aqui Pra vocês verem Vou colocar aqui E aí Eu mostrei pro Dr. Fábio Ele olhou pra mim E falou assim Esse exame é seu Porque ele não acreditava Que o exame era meu Porque Tinha dado uma remissão total Né Da lesão intrepiterial Ou seja Eu não tava mais com aquela lesão Eu já tinha dois exames Falando que eu não tinha mais a lesão Né E do último Papa Nicolau Seu sete da lira Me curou Na espiritualidade E A gente conversou E ele foi muito 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 Atencioso Ele foi muito Respeitoso E eu disse pra ele Doutor O que que o senhor me aconselha E ele falou assim Olha Eu aconselho você A ir pelo Resultado Mais Mais negativo Pelo pior resultado Como eu sempre disse pra você É uma pauta da medicina E se a gente tem que ir Sempre pelo pior resultado Eu sei que seus exames não deram nada Mas a gente precisa se pautar E a primeira coisa que eu pensei Gente foi o seguinte Eu passei oito meses Indo a médicos Eu passei oito meses Fazendo coposcopia Fazendo biópsia Uma hora eu tinha que fazer um exame Eu parava de fazer tudo que eu tava fazendo E eu tinha que ficar de repouso E eram cólicas e mais cólicas E ansiedade Era tudo Porque você fica esperando um resultado de exame E isso é muito doloroso Né Isso é muito ruim Então Por mais que eu tava com o exame ali falando Você tá curada Você tá curada Né Que seus sete da lira Inclusive Já mandei fazer a lira dele Já tá em confecção E em janeiro Eu tô olhando aqui Que a imagem dele tá aqui, né Mas Em janeiro Eu vou entregar essa lira pra ele Porque Ele fez um verdadeiro milagre Assim Na minha vida Eu tava com uma lesão Nível 3 Indo para o pré-câncer E ele me curou Sabe, gente? Então Eu já mandei fazer a lira dele Depois eu vou mostrar pra vocês Tudo certinho E Por causa disso Por causa de tudo Por causa do meu tempo É Eu não vou falar disso agora Mas eu quero colocar as minhas prioridades Em primeiro lugar Por causa Da minha pessoa Da minha saúde Por causa da minha filha Por causa do meu marido Por causa da minha mãe Por causa da minha missão Por causa De tudo aquilo Das pessoas que eu ajudo Das pessoas que recorrem a mim Então Eu decidi fazer A cirurgia Da retirada da parte Do colo do útero Que havia sido lesionada Pra quê? Pra que isso não venha a acontecer Ou de repente Isso não volte Porque Existem alguns casos De lesão Intraepitelial De HPV Que voltam Né? A mesma pessoa Fazendo a cirurgia Ele volta E como eu disse pra vocês Gente Ele é silencioso Você não sente nada Eu não tinha absolutamente Nada 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 Sabe? Eu não sentia Nada Sabe? É... Pensando em tudo isso Eu cheguei a uma decisão Junto com o doutor Fábio Eu falei Eu vou fazer a cirurgia Então eu fiz uma CAF Pelo Hospital Santa Joana E o pessoal do Hospital Santa Joana Muito atenciosos Porque Você não pode entrar Em sala de cirurgia Com nenhum objeto E eu cheguei pra ele Eu falei Olha Meu doutor de Fábio Eu não tiro Tem 5 anos 5 anos, né? Que tá aqui no meu curso E eu não tiro de jeito nenhum Não pode sair Então eles cuidaram Eles fizeram Uma faixinha Eles arrumaram Tudo certinho Pra eu poder entrar Na sala de cirurgia Com segurança Com conforto É... Então eu fiz a minha cirurgia Agora Da remoção do colo do útero Estou de repouso Né? Hoje é o terceiro dia Não sei que dia que você tá Vendo esse vídeo Mas o repouso do médico É o seguinte 7 dias de repouso absoluto Né? Que é o que eu estou fazendo O que é um repouso absoluto? Gente Não andar Não fazer esforço É... Levantar o mínimo possível Usar a medicação correta Né? E mais 30 dias de repouso Né? Atividade física Algumas atividades Enfim A gente não pode fazer Né? E eu resolvi me resguardar Nesses primeiros 7 dias Até mesmo porque Dia 17 agora De dezembro A gente vai ter trabalho Vai ser leninha Né? Então eu resolvi me resguardar E... Até mesmo pra poder Levar minha missão Adiante O que que eu quero Dizer pra vocês? O que que eu quero Passar de mensagem Pra vocês? Assim como falei Lá no comecinho do vídeo Você que é mulher Mãe Irmã Filha Marido Namorado Esposo Filho Amigo Conscientizem As parceiras As amigas A mãe de vocês Você que é mulher Faça o seu exame preventivo Porque o tratamento Se ele É descoberto antes Você consegue Fazer um tratamento mais Tranquilo Mais confortável Né? Com menos medo Se você Descobre isso Depois Né? Dessas etapas Do pré, né? Gente É muito Muito sofrido Eu confesso pra vocês Que eu vi uma Uma mulher ali Do meu lado Que tinha feito Uma traquilostomia Eu acho que esse é o nome Se não qualquer coisa Eu vou colocar aqui embaixo Que ela tinha feito A retirada De todo o útero E é uma cirurgia Muito mais agressiva E não é só isso Eu acho que Você tem que pensar Em você Pensar na sua família Pensar nos seus projetos Pensar na sua vida Naquilo que você quer fazer Eu fui Agraciada Pelo milagre De ser curada Mas mesmo assim Eu também Respeitei A medicina Né? Seu sete da lira É o mesmo Diz, né? Onde para a medicina Começa a força Da lira Mas a espiritualidade Mas a espiritualidade Junto com a medicina Consegue te ajudar Muito mais Consegue fazer por você Muito mais Então Me escute Vá até o médico Faça o seu preventivo Não deixe para amanhã O que você pode fazer hoje Porque é sua vida São seus sonhos São sentimentos De outras pessoas Acredite Na espiritualidade Porque eles curam Eles salvam Eles vão ajudar você Mas Siga todos os protocolos Corretamente Eu fui curada Decidi fazer A minha A minha cirurgia Da retirada Ali de 2, 3 centímetros Do colo do útero Porque A minha missão É estar aqui Levantar essa palavra Para vocês De que você precisa Se cuidar De que você precisa Se amar E de que A gente ainda vai ter Muito tempo Muito tempo ainda Até mesmo Para caminharmos juntas Para caminharmos juntos E Levando conhecimento Da espiritualidade Para vocês Então Nesse vídeo Eu quero agradecer A cada um de vocês Que durante esses 8 meses Às vezes Falou Nossa Quase não está postando conteúdo Às vezes colocam conteúdo aqui Não colocam conteúdo ali Né Porque realmente Não é uma Algo fácil De você lidar Algo fácil De você compreender Né Sei que o vídeo Ficou um pouquinho longo Mas enfim Essa é a minha mensagem Para vocês E Eu quero de coração Que você tenha Muita vida Muita saúde E muito amor No seu caminho Até mais Tchau, tchau